Olá, minha gente, muito bom dia. Como é que estão vocês? Tudo bem? Pois então, o que nós vemos aí ao longo da Bíblia, ao longo da vida, que nós vamos percebendo o quanto nós perdemos tempo ao observar inúmeras outras literaturas e não dar o destaque necessário ao livro de todos os livros. Ao livro que deu origem, praticamente, porque, na verdade, todos os grandes escritores, todos os filósofos foram beber da mesma fonte. Eles também se voltaram à Bíblia, cada um no seu tempo. Não houve questão de debate naquela ocasião. Cada um foi buscar na fonte que lhe restava buscar. E nessa fonte eles encontraram muitas coisas. Nós vemos ali números que são considerados os heróis da fé. Nós vemos Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, a grande juíza, o Isaías, Neemias, o Esdras. Enfim, nós vemos inúmeros que, ao longo da história, vão se mostrando para a gente importantes. E hoje, especialmente, eu vou parar aqui na conclusão do ministério de Josué. Está mais explícito ali no capítulo 24 do livro de Josué, onde nós vemos que existe, sim, uma vida, um chamado e a concretização de todo esse chamado. Nós percebemos que Josué foi com afinco buscar colocar um povo que teria que ser firmado na fé e na adoração ao Deus Santo, fiel e verdadeiro. Esse é, digamos assim, um dos pontos principais e que, após a morte de Josué, o povo deveria continuar perseverando na presença do Senhor. O primeiro plano que vemos é a despedida de Josué junto ao povo de Israel. Ele contava já há 100 anos, 100 e poucos anos, e morre com 110 anos, e diz assim a palavra. Depois, reuniu Josué todas as tribos de Israel e Siquem, chamou os anciãos de Israel, os seus cabeças, os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor Deus de Israel. Antigamente, vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram da lenda do Eufrates e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da lenda do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã, também de multipliquei a descendência, e lhe dei Isaac. A Isaac dei a Jacó, Jacó e Esaú, e a Esaú dei em possessão as montanhas de Seir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri o Egito como o que fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá, tirando eu, vossos pais, do Egito, e viestes ao mar. Os egípcios perseguiram vossos pais, com carros, com cavaleiros, até ao mar vermelho. E clamando vossos pais, o Senhor pôs escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre estes, e o mar os cobriu, e os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito. Então habitastes no deserto por muito tempo. Daí eu vos trouxe à terra dos amorreus, que habitavam da lenda do Jordão, os quais pelejaram contra vós outros, porém os entreguei nas vossas mãos, e possuístes a sua terra, e os destruí, diante de vós. Levantou-se também o rei de Moab, Balaque de Zicor, e pelejou contra Israel, mandou chamar Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir Balaão, e ele teve que vos abençoar. E assim vos livrei da sua mão, passando vós o Jordão, e vindo a Jericó. Os habitantes de Jericó pelejaram contra vós outros, e também os amorreus, os perezeus, os cananeus, os eteus, os jirgazeus, os eveus, e os jebuseus. Porém, os entreguei nas vossas mãos. Enviei vespões adiante de vós, que os expulsaram da vossa presença, bem como os dois reis dos amorreus, e isso não com a tua espada, nem com o teu arco. Dei-vos a terra, em que não trabalhastes, cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas, e dos olivais, que não plantastes. Isso conforme o livro de Josué 24, de 1 a 13. Bom, essa foi a primeira despedida de Josué, e aqui fica muito evidente o chamado ao povo, a que sirvam ao Deus de Israel, através da renovação da aliança proposta por Josué. Nós observamos ali que Josué faz, digamos, um descritivo bastante simples, de tudo o que Deus fez, desde os nossos pais, Tera, pai de Abraão, e de Naor. E ele nos mostra que sim, os nossos pais, eles adoravam a outros deuses, mas que Deus estava disposto a nos aceitar, desde que nós passássemos a pelo menos reconhecê-lo como nosso Deus. E claro, após o reconhecimento, a gente vai ter algumas obrigações para com Deus. Passando então por esta despedida, além de ficar muito evidente o chamado ao povo para que eles sirvam ao Deus de Israel, através dessa renovação da aliança que foi proposta por Josué, fica também evidente o chamado para que nós nos voltássemos a entender qual era o nosso verdadeiro papel na presença do Senhor. E por isso, vem a segunda parte que diz, Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da abendor e frades e no Egito e servi-o ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da abendor e frades, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse, Longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito da casa da servidão que fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas dientes. Até o amor é o morador da terra, portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo, Não poderei servir ao Senhor porquanto é Deus Santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixares o Senhor e servires a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué, Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir e disseram, Nós os somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós e inclinai o coração ao Senhor Deus de Israel. Disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus, serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe apôs por estatuto e direito em Siquém. Josué 24, 14 a 25. Então, aqui nós percebemos que Josué, inspirado por Deus naturalmente, dá-nos as coordenadas de que devemos escolher a quem queremos servir. Ele nos entrega literalmente as rédeas do livro Elbítero, como dizer decida e não hesite. Afinal de contas, tua hesitação pode significar que ainda não conheces ao Deus Eterno e Todo-Poderoso. Comprometa-se com uma vida adequada e que agrade a Deus, demonstrando estar claro que você o segue. Não porque não conheça o restante, mas porque após conhecer o resto e tendo podido analisar com clareza e profundidade, você de fato agora entende o que é melhor, porque não encontrou nada melhor em tudo que você avaliou ao longo da tua vida. Naquele tempo onde a Arca estivesse, ali seria o lugar mais sagrado. Estava posta a imagem que imprimiria no povo o valor do local e a solenidade da ocasião. E ainda nessa leitura percebemos a colocação de uma pedra por testemunha, porque Josué, quase que simbolizando o fato de que se nos calarmos ou nos omitirmos, as pedras clamarão, está escrito assim. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma grande pedra e a erigiu ali debaixo do carvalho que estava em lugar santo do Senhor. disse Josué a todo o povo, eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, portanto, será testemunha contra vós outros para que não mentais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um para a sua herança. Josué 24, 26 a 28. E assim podemos perceber que hoje, no entanto, não encontramos qualquer símbolo que tenha tomado o lugar da arca. Porém, a presença do Senhor continua clara e evidente, especialmente quando lembramos que, conforme está escrito onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Percebemos então que o local santo e sagrado passa a ser o nosso coração onde estiverem dois ou mais. É sempre necessário que haja mais de um para que haja a testemunha ou para que os dois ou ambos sejam testemunhas. Afim de que, dessa forma, nós encontremos a realização plena do que nos diz o Senhor Jesus, que é o Cristo de Nazaré, no versículo anterior onde ele diz em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes a concedida por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 19. Portanto, tudo isto nós percebemos que aquele momento de Josué ali delimitava uma profecia que iria realizar-se no tempo da graça, ou seja, quando então nós teríamos que nos encontrar, nos reunir em um único nome para assim o Senhor estar presente entre nós já não mais pré-figurado pela Arca da Línea. Isso estabelece que o plano físico, ou seja, o local onde se fixava a Arca é transportado para nossos corações. O que fica muito claro e evidente é que nosso trabalho efetivamente termina quando de fato o Senhor nos recolhe e nunca antes disso. E quando Ele estende nossos dias nós percebemos então que ainda temos algo a concluir, ou seja, que Deus ainda tem algum serviço mais para que concluamos. Nós vimos que José do Egito morreu aos 109 anos depois de ter feito o trabalho que Deus tinha dado a ele para fazer, ou seja, matar a fome de seu povo porque haveria uma grande fome na terra. Por isso José foi levado ao Egito. Vemos também a morte de Josué aos 10 anos quando ele depois de ter terminado todo o trabalho que ele tinha que fazer depois de ter pacificado com o povo cada um em sua terra já ter entregue tudo para todo o povo então ele morre em paz. E também nós vimos inúmeros outros que vão passar pelas mesmas situações. Ou seja, nós temos que entender que nós temos que decidir a quem servir se servimos ao Deus de Israel ou se vamos servir aos deuses de nossos pais. Quanto a mim eu refiro eu servirei ao Senhor conforme diz a palavra porque no final de contas não há nenhuma diminuição ou depreciação seja de quem quer que seja por mais importante que a pessoa seja que não seja uma grande honra servir ao Senhor ou adicionar a nossa coroa e glória uma pedra preciosa que é a de ter servido ao Senhor. Aqueles que decidem servir a Deus não devem se importar se estão solitários ou não. A caminhada deles não importa. O que importa é que eles estão servindo ao Senhor e eles vão aprender a não se sentir atraídos pela multidão a fim de que não abandonem os seus serviços a Deus. Por quê? Porque eles estão comprometidos de tal forma com Deus que eles estão dispostos até mesmo a nadar contra a correnteza e portanto não devem fazer como a grande maioria faz se distraindo com as coisas. Observe muito bem que homens grandes notáveis homens poderosos podem ser muito mais notáveis e muito mais poderosos se além de tudo tornarem-se zelosos na fé porque através da sua influência sobre os seus subordinados poderão fazer uma grande diferença nesse livro. Que Deus te abençoe que Deus te proteja que Deus te guarde e que Deus te restaure no nome santo de Jesus. Beijos. Bye. Fui.